O que você perguntaria ao oftalmologista caso receba o diagnóstico de glaucoma? Aqui é o Dr. Lucas Costa Silva, oftalmologista com expertise em catarata e glaucoma e nesse vídeo eu dou algumas sugestões de perguntas a se fazer ao médico caso receba o diagnóstico de glaucoma. Então, se você quer saber, então fique comigo até o final. Vamos supor que você vai a uma consulta anual de rotina com o oftalmologista, então você chega ali na clínica, no consultório, começa fazendo os pré-exames então de início você senta ali naquele aparelho que estima o grau do olho você vê aquela imagem colorida lá no fundo, geralmente uma casa, um campo ou qualquer outra imagem depois você passa para aquele exame que mede a pressão do olho que é aquele que sopra o seu olho e a gente sempre fecha os olhos sem querer ali e depois de umas três tentativas a pessoa consegue então concluir o exame. Depois disso você vai ao consultório do médico então ele conversa com você, depois ele olha ali o resultado dos exames que você fez e ele observa que a sua pressão estava alta vamos supor que por exemplo ela está 35 então ele diz para você, olha a sua pressão do olho está alta a gente precisa examinar o seu fundo do olho, o nervo rótico com mais detalhes então ele pede para você dilatar os olhos então você sai, dilata, depois você retorna, ele examina o seu olho e ele diz que realmente existe uma suspeita de glaucoma e pede exames para confirmar a doença você realiza os exames depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre só sobre esses exames do glaucoma se vocês tiverem interesse inclusive se você quiser que eu faça esse vídeo escreve aqui embaixo assim eu quero o vídeo dos exames dependendo da resposta eu faço esse vídeo para vocês logo mas voltando para a história você faz então, você realiza os exames retorna no médico ele observa o resultado e ele diz realmente você tem glaucoma e é aquele baque você não estava esperando aquele diagnóstico e sempre que se recebe o diagnóstico de uma doença de forma inesperada principalmente uma doença crônica a gente toma um susto, é um baque mas imaginando, considerando que você já conhece o glaucoma que você já assistiu meus vídeos comentando sobre o que é glaucoma o que você precisa saber sobre essa doença o que você perguntaria ao médico qual a primeira pergunta que você faria? se fosse eu a primeira pergunta que eu faria antes de qualquer coisa qual é o estágio da doença? inicial ou avançado? porque isso faz toda a diferença uma doença inicial implica que a pessoa ainda tem uma visão normal um campo de visão normal tem uma boa reserva de nervo óptico e se ela tratar adequadamente provavelmente ela vai ficar com a visão normal a vida toda agora se a pessoa tem uma doença já avançada significa que ela já tem perda de campo de visão e aquela perda é irreversível ela não volta mais então tem uma reserva de nervo óptico menor e que mesmo com o tratamento existe uma chance maior dela ter uma debilidade visual no futuro então o estágio da doença faz toda a diferença e como se define o estágio? é pela análise da estrutura e da função do nervo óptico a estrutura a gente observa pela foto do nervo e pela tomografia do nervo e a função pelo exame de campo visual ou campimetria computadorizada mesma coisa segunda pergunta importante a se fazer qual é o tipo do glaucoma? no outro vídeo que eu fiz no último vídeo eu comento sobre os principais tipos de glaucoma e é importante saber que tipo de glaucoma que a gente está lidando porque existem formas mais agressivas e que respondem menos ao tratamento então é importante saber qual é o tipo de glaucoma que a pessoa tem terceira pergunta é sobre quais as opções de tratamento qual é a mais recomendada para o meu caso quais os riscos e os benefícios das alternativas de quanto em quanto tempo eu vou precisar retornar às consultas e fazer esses exames? e a quarta pergunta é sobre mudanças no estilo de vida existe alguma coisa que eu posso fazer para melhorar para ajudar a controlar essa doença? existe alguma coisa que eu preciso ou que eu devo evitar? existe alguma dieta, alguma recomendação especial? então eu sei que poderiam surgir várias outras perguntas sobre o glaucoma mas na minha opinião esses são os quatro principais tópicos que devem ser indagados ao médico no caso do diagnóstico dessa doença qual o estágio da doença qual o tipo de glaucoma sobre o plano de tratamento e sobre adaptações no estilo de vida será que eu esqueci de alguma pergunta importante? se você pensou em alguma outra pergunta então escreva aqui embaixo nos comentários espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você quer continuar recebendo mais informações úteis sobre glaucoma, catarata e outros tópicos de oftalmologia então curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal e na nossa página grande abraço e uma ótima visão para você